Olá amigo pescador, bem vindo a mais um vídeo neste vídeo quero te mostrar como é que eu isco os caranguejos mouros fiz um vídeo anteriormente, esta manhã, como apanhar caranguejos mouros para a pesca vou deixar aqui o link para tu veres, aprenderes como é que se apanha caranguejos para poderes pescar com este isco maravilhoso tenho aqui a minha cassarola cheia de caranguejos foi a pesca da manhã este tipo de caranguejo ou este tipo de isco tu podes fazer, tudo depende da pesca que vais fazer a modalidade que vais fazer e o objetivo que tens nessa pesca, tudo varia mas eu vou te mostrar aqui umas variantes e escadas diferentes consoante o teu objetivo a primeira escada que eu te quero mostrar é para tu pescares com boia ou com peão pelo menos é assim que eu pesco, por isso vou usar aqui o estrado já pôs este aqui, isto não é da pesca, atenção que colhe o meu pesca assim ou isto está aqui, mas só para exemplificar e vou escolher aqui um caranguejinho pequeno, com tamanho porreiro tudo depende do nosso objetivo, não é? mas um tamanho porreiro para tu buscar chargos ou balos dourados à boia este aqui, este aqui, oh que bravo as patinhas deste tipo de caranguejo saltam muito facilmente eu notei de manhã apanha-los, quando a gente está apanhando as pedras tu liga-las para as patas, fico com as patas na mão e o caranguejo vai-se embora este aqui, este é um tamanhinho morreiro olha o que é que eu vou já fazer, vou-lhe já tirar estas tamases aqui que é para ele não morder e para ele não estragar o fio e para ele não interferir no iscado este tipo de caranguejinho assim deste tamanhinho é perfeito, isto aqui é um sargo ou é uma dourada ou um robalo é espetacular para piscar-se da boia tem ali muitos mais pequeninos que este, podes pôr dois ou três da mesma maneira que eu vou-lhe fazer assim vou mostrar este riscado é assim é como eu gosto mais de piscar este tamanhinho é espetacular repara, vais pegar um caranguejo e vais enfiar um robalo aqui na pata atrás no buraco da pata atrás sem entrar muito para dentro do caranguejo vai passar assim vai entrar uma pata atrás e vai sair no buraco da outra olha aqui estás a ver? agora não te preocupes com os Altar a Mostra porque eu digo em mim não te preocupes com os Altar a Mostra repara o caranguejo não sofreu praticamente nada o caranguejo está completamente vivinho está completamente vivinho esta escada é espetacular para piscar os robalos com os Altar a Mostra porque é que não faz é a minha ideia porque é que não faz mal o unzol estar a Mostra eu tenho aqui as patinhas para caranguejo estar-se todo a mexer bom o caranguejo está completamente vivo com as patinhas todas a mexer de repente para o peixe o unzol provavelmente é mais uma pata não sei sei que eles pegam espetacularmente bem aqui está a escada que eu gosto de usar ao peão à boia quando tu não tens de fazer grandes lançamentos ok agora vou aproveitar mesmo o caranguejo para não estar a fazer mais um sofreira se tiveres que fazer um se tiveres que fazer um lançamento um bocadinho mais fortes vamos imaginar a chumbadinha ou a chumbica queres fazer um lançamento um bocadinho mais fortes não tens confiança nisto o que é que tu podes fazer para fazer lançamentos um pouco mais fortes tu vais pegar o caranguejo pessoas sensíveis não vejam esta parte vais pegar o caranguejo e vais enfiar o anzol num buraco de onde saiu da tenaz da frente da tenaz da frente este aqui ó no buraco da tenaz vais enfiar e vai sair no olho do lado contrário entrou no buraco da tenaz então agora estava a sair no buraco da outra vai sair no olho do lado contrário costumo fazer isto mais com os dois cascos mas eu vou buscar um caranguejo novo seria assim seria assim com o caranguejo novo olha para isto e assim com esta iscada ele aguenta muito mais mais força pode fazer lançamentos com mais força não é não serve ficar-se para um super lançamento mas a comparar com o outro anterior que ele estava da pato atrás a outra esta iscada olha o caranguejo fica muito muito vivo muito vivo e é mais resistente ao lançamento estas são duas das muitas maneiras que tu tens de isca amouras há malta quisca também aos pedacinhos podes cortar as metades eu compro pesco amouras por isso é que no principio do vídeo eu te disse depende do que tu queres fazer qual é o teu objectivo e eu uso este tipo de caranguejo para uma pesca especifica normalmente aos robalos que eu gosto de pescar com estes caranguejos ou às vezes quando há muito peixe miúdo na zona quando há muita miudeza para selecionar os charmos grandes e tal por isso eu não gosto de partir este tipo de caranguejo quando é para partir se tiver caranguejo dois cascos prefiro se dá o mesmo para mexer um outro isco eu gosto deste caranguejo para pescar com eles inteiros e estas são as duas escadas que eu mais uso e que aqui partico contigo ok companheiro espera vou ainda fazer a escada para se tu quiseres realmente fazer lançamentos fortes já vou agora caranguejos todos lados estes caranguejos por exemplo eu vou usar este caranguejo não é muito grande porque vou usar o lonzol também não é muito grande se tu quiseres fazer uma pesca mais forte uma pesca mais violenta é a proporção arranjas o lonzol maior com o caranguejo maior ok neste caso para ele ficar bem vivinho tá que é quebra tá vou-lhe apertar aqui as patinhas para ele não morder mais assim para ele ficar bem vivinho mesmo com um grande lançamento tu não vais picar o caranguejo tu vais pôr só o lonzol aqui por baixo assim e vais pôr o lonzol por baixo mas repara aqui tem que ficar por fora este bico tu não podes pôr o lonzol assim por baixo do caranguejo completamente se vier por exemplo um rebalo que não tem dentro um peixe que não morre tanto que engolo ele pode podes engolir e ele não picar estás a ver? por isso vais deixar pelo menos assim assim estás a ver? a ponta do lonzol saída do caranguejo para fora e vais pôr um bocado elástico e simplesmente vais enrolar eu estou aqui a agarrar as patinhas para o gajo não morder e vou-lhe enrolar aqui já simplesmente assim lá só assim vou-lhe apertar aqui estas patinhas para o gajo também não verificar ali os gajos gostam apertar tudo o que tiver à mão ah atenção agora que eu ia fazer uma coisa nunca passo a linha acima por cima de um ozol assim assim se dá para ver no vídeo porque vais criar um obstáculo aqui no meio tens de passar sempre a linha por baixo nunca passa aqui nunca crizes uma linha entre o ozol e o isco seja este isco seja o que eu quero neste caso tens de pôr linha com fartura isto é uma coisa aí rija podes pôr à vontade a linha que é sempre por cima de um ozol não permitas podes pôr mais a limitar aqui por baixo porque não vale a pena só para te simplificar pronto assim olha aqui atas isto é talho o ozol aqui por trás caranguejo fica vivendo cuidado eu aqui prendi sem querer estas patinhas estão boas estão todas soltinhas aqui prendi dei aqui pensei aqui a linha 1 uma volta ou 2 nas linhas nas patinhas não é bom que é para elas mexerem vou botar aqui no lástico já estão soltinhas pronto tens aqui uma escada com caranguejo para lançares com força assim neste caso podes lançar com força porque está presa com azol com elástico está bem presa e podes lançar com força isto para a dourada por exemplo é espetacular esta isca e esta é a maneira é uma das maneiras de lançar com força o caranguejo não é uma pesca que eu faço não é uma coisa que eu pratique não costumo fazer esta escada pelo menos há muitos anos que não pesco assim ao fundo portanto eu nem dei o nó aqui ao fim de atar o elástico depois podes dar o nó mas esta é a maneira de tu atares uma moura de iscares uma moura sem matar o caranguejo assim dura montes de tempo porque o caranguejo está vivo não foi furado não foi nada para pescares ao fundo por isso tens a escada sem lançamentos ou com lançamentos leves bom e apião tens a escada também sem elástico para uns lançamentos um pouco mais fortes para lançamentos brutos esta é uma boa escada espero que tenhas gostado se gostaste não te esqueça de subscrever o canal que ajuda muito o canal tens que ativar o sininho senão não vais receber as notificações e é bom que subscrevas porque o próximo vídeo que eu vou fazer é como miscar o capsudo para os rubalos o peixe, o cabalos ok? de força, acompanha-me!